Tá afim de diversão? Sim! Vem conferir o novo GTA Suprema City RPG. Um jogo de mundo aberto onde você pode ser um policial ou de uma organização criminosa. E o melhor é que você pode jogar com até mil jogadores e bater um papo pelo chat de voz. Link do jogo aqui embaixo no comentário fixado. E se você e seus amigos estão à procura de jogos pra fazer uma baguncinha enquanto se divertem... Fiz uma baguncinha dentro da Califórnia e mandei quase mil bandidos pro caixão. Uma K45. Vem comigo, pois nesse vídeo eu vou te apresentar os 10 melhores jogos online disponíveis no Android. Meu nome é Eric e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Black2K. Já estrala o dedo no like e se inscreve no canal pra não perder as novidades de jogos mobile. E aí, já deixou o seu like? Então bora pro vídeo, pois ele só começou! E no décimo lugar temos o jogo CR7 Mobile. Se você quer um Battle Royale com uma pegada diferente, esse com certeza vai superar suas expectativas. Ele você vai ter o mesmo objetivo de sobreviver até o final em um mapa, que vai diminuindo até não ter como mais ficar escondido. E você vai ter que usar todas as armas e equipamentos que conseguiu no meio do caminho pra sobreviver. Além das armas que você pode pegar, você pode usar poderes únicos de cada campeão. Tem como desacelerar os inimigos, se transformar em uma fera, usar o martelo do Thor e dar uma pancada na cabeça do inimigo. E também você pode fazer rituais que vão afetar o mapa inteiro. Como invocar hordas de zumbis, fazer os rios encher e muito mais. E cá entre nós, vale usar de tudo pra ganhar, né? Com certeza. E no nono lugar temos o jogo Slam Dunk. Um jogo de basquete baseado em um anime que tem o mesmo nome do jogo. E nele você pode usar os personagens originais do anime. Só que em uma versão cabeça de caixa de água. Pois todos eles são pequenos e cabeçudos. Sai da minha frente cabeça de caixa d'água. Mas eles tem uma coisa que você não tem. Como várias habilidades especiais que você vai poder usar. Pra fazer aquela defesa, ter mais velocidade, fazer aquela enterrada monstra e muito mais. O jogo tem uma competição em tempo real de 3 vs 3 ou 2 vs 2 jogadores. Ou você pode chamar seu amigo pra jogar na mesma equipe que você. Além de você poder desafiar seu amigo pra um duelo no mano a mano. E dar uma enterrada com a bola na cesta dele. E com isso mostrar quem é o melhor no basquete. E no oitavo lugar temos o jogo Auto Chess Moba. Aposto que você já deve ter ouvido falar em um joguinho chamado League of Legends ou Dota. É claro. E se você já jogou jogos nesse estilo ou nunca nem tentou ainda. Você sabe, eu vai descobrir que os jogos são capazes de sugar sua alma. E que quanto mais você joga, mais a sua sanidade mental vai embora e leva junto até sua autoestima. Eu sou um merda, meu irmão. Mas mesmo sendo tiltante, quem joga uma vez nunca mais sai desse jogo. Então esse jogo é uma ótima escolha pra você jogar com seus amigos. Pois nele você pode chamar até mais 4 amigos pra jogar com você. Você vai ter que enfrentar mais 5 jogadores e um mapa. E cada um vai ter uma função diferente no jogo. E o melhor que o jogo tem vários campeões pra você escolher. Além de habilidades únicas que você vai poder usar. E no sétimo lugar temos o jogo Wipeout Party Royale. Ele é um jogo cheio de desafios bem divertidos. Que você vai poder jogar com seus amigos. Competir pra ver quem é o melhor. Nele você vai ter vários mapas diferentes com muitos tipos de objetivos. Aqui você vai poder controlar o boneco. Que você pode personalizar ele de várias formas. E usar skins pra dar aquele estilo e deixar o boneco com a sua cara. Ah, miserável. O objetivo do jogo é bem simples. Nele você vai ter que sair correndo pela pista. Batendo seus oponentes. Jogando bomba. E até arremessar o seu próprio amigo pra acertar os outros inimigos. É uma boa ideia. Mas o que realmente importa aqui é não ficar pra trás. Ou deixar que te derrubem. Senão você cai. Eu vou cair. E no sexto lugar temos o jogo Ricochet Squad. Um jogo de ação multiplayer. Onde você vai poder jogar em partida de 3 vs 3 jogadores. Com temas futuristas. Onde você vai poder controlar personagens com vários tipos de armas. E com habilidades especiais. Como por exemplo. Ficar invisível. Soltar bombas. E até voar. Eu consigo voar. Além de muitos outros personagens com habilidades diferentes. O jogo é bem tático. E tem câmeras isométricas. Que vai facilitar você ver os seus inimigos. E não ficar perdido no meio da batalha. Onde é que eu tô? Era gostoso na lagoinha. E você pode usar todo o terreno ao seu favor. Jogando objetos deles. Plantando bombas no meio do caminho. Ou ficar atrás dos seus companheiros. Mesmo só deixando eles fazerem o trabalho todo. Eu não gosto de trabalhar não. E no quinto lugar. Temos o jogo Mr. Wacer. O jogo de carros em corrida. Que você pode dirigir vários carros diferentes. Apostar a corrida com seus amigos. E até tirar um racha com a sua crush. Deixando ela ganhar. Para ela ficar feliz né. No jogo você pode comprar diversos carros. Personalizar. E até atualizar eles. Para que eles tenham um melhor desempenho. E com isso. Você consiga vencer todos os seus oponentes. E completar todos os desafios. Além disso. Você pode participar de muitos modos diferentes. Como o modo perseguição. Modo carreira. Contra relógio. E muito mais. E ainda vai ter um sistema de tráfego inteligente. Com carros que podem bater de frente com você. A qualquer momento. Caso você não preste atenção no trânsito. Presta atenção. E no quarto lugar. Temos o jogo Kart Wader Rush. O jogo de corrida de kart. Que você pode jogar contra outras pessoas. Em uma corrida para chegar em primeiro lugar. Que você pode usar vários tipos de carros. Com habilidades diferentes. Além de poderes que você pode pegar no meio da corrida. Onde você pode usar para atrapalhar os seus inimigos. Que estão na sua frente. Ou até os que estão atrás. E no jogo. Você vai ter vários modos para jogar. Como o modo história. Runner. Speedwacer. Ou até mesmo ranqueado. E você vai ter a opção de jogar com seus amigos. Para subir no ranking. Ou jogar solo. Mesmo caso você seja o bichão. Você é o bichão mesmo hein doido. E no terceiro lugar. Temos o jogo Shredder's Revenge. Jogo de plataforma e luta. Que você vai poder jogar com as tartarugas ninjas. Para combater os planos terríveis. De vários inimigos. Em locais clássicos das histórias dos anos 80. E quem sabe até comer um pedacinho de pizza. Junto com as tartarugas. Tô cagado de fome. Aqui você pode jogar com até 6 pessoas. Cooperando ou atrapalhando ele. Caso você seja ruim de luta. Tá mutirando. E você vai poder jogar com as 4 tartarugas ninjas. E até outros personagens. Como a April. Master Splinter. E até o Casey Jones. E no segundo lugar. Temos o jogo Flash Party. O jogo de plataforma de luta. Onde seu objetivo é dar porrada em todo mundo. Até conseguir jogar todos seus oponentes. Para fora do pau. O jogo conta com vários campeões. E com 4 classes diferentes. Que vão ditar qual o seu estilo de luta. E que tipo de habilidades você vai poder usar. O objetivo do jogo é bem simples. Você vai atacar seus inimigos. Para aumentar a pontuação do nocaute. E quando ela estiver cheia. Basta dar um empurrãozinho. Para ele cair para fora do pau. Oi. E se você quiser chamar seu amigo. Que tem o Nokia tijolão. Para jogar com você. E o modo de cooperação 2 vs 2. Ou desafiar ele no X1. Pode chamar com certeza. Pois o jogo está bem otimizado. No primeiríssimo lugar. Temos o jogo Windows Battle Royale. Um Battle Royale futurista. Que você pode chamar seus amigos. Para jogar em um planeta misterioso. Em busca do recurso mais valioso da galáxia. Pinga. E isso vai te pôr em uma luta. Contra os melhores guerreiros. Que também estão atrás do mesmo recurso. Que é uma substância que vai aparecendo. De acordo com que a batalha avança. O objetivo do jogo. É sobreviver enquanto procura. Pelo recurso. Enfrentando todas as tretas que você encontrar. Eu estou sentindo uma treta. No jogo você vai poder usar. Várias skins e personagens. Que vão te dar emotes e gestos diferentes. E um visual único. Para você comemorar. Quando matar seus inimigos. Comemoro mesmo. O jogo está em pré-registro. Na nossa Play Store. Eu vou deixar o link dele. Dos jogos dessa lista. No comentário fixado. E assim que ele lançar oficialmente. Eu venho avisar vocês aqui no canal. E esse foi o nosso vídeo. Se você gostou desse vídeo. Já deixa aquele tapão do like. E se inscreve no canal. Para não perder mais vídeos como esse. Comenta aí embaixo. Para eu saber qual jogo dessa lista. Você mais gostou. E até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho